Olha a galerinha, tá o Duvão, agora é na ladeira. E aí, sobe ou não? E agora é o Itarré pra trás. E agora, acreditado? Eu acho que ele não vai subir não, galerinha, mas vai que tem pedra. Faz só pra ele que tem pedra, senão ele ia pular. E aí, galera, tá tudo vindo aqui, galera. Olha, olha, olha. Eu vou querer, eu vou descer, ó. A bocada é aqui agora, é. Olha, galera, olha, galera. Olha. Para aí, roca, eu vou pular. Aí é desenrolado, né, não vai abrir aí. Eu acho que ele tá com medo da bocada aí em cima. Será que ele tá com medo? Não, 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 galera. Aqui tem... Olha, olha. Aí tem a senha, galera. Agora o bom é pra ele descer. Eu vou descer muito aqui, que eu tenho ele de volta. Olha, galerinha. Ali vai pra Chechel. Ali, tombador. E por aqui vai lá pra... Olha a manobra que nós vai, galera, olha. Tchau e obrigado. Aí, é tudo feliz trabalhando hoje, galera. Chovendo muito. E a bocadinha é essa. Ninguém ali vem, não, ó. Desmão Pedro aí, acreditado. E o maquinista tá por ali, galera. Olha, quem tiver saudade do acreditado, ó. E a bocadinha é esse. E o maquinista tá lá de coco. E a bocadinha é esse. E aí... E aí...